É que eu não posso marcar a pessoa, sabe? Então, aí já viu, né? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Calma aí, calma aí! Eu só ia fazer um teste, fazer um teste pra ver se eu... Se eu é boa adoração! Nossa, deixa eu fazer aí você, então. Ai, nossa, tá bom. Não sei se você já comprou desse batom, já ouviu falar. Não, querida, eu não comprei esse batom. Porque eu tenho encontro hoje, sabe? E não pode ficar mancha nenhuma, sabe? Então, esse batom... Mas eu nunca comprei, porque eu nunca ouvi falar. Ah, que pena. Tá bom, então. Deixa eu fazer um teste, então. Não, 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 não. Calma aí, eu só vou fazer um teste pra ver se tá olhando. Você falou, ele é casado, olha que aliança minha. Mas qual o problema, né? Vamos rir, vamos rir! Sabe, João, marca de batom dá problema. Mas eu tenho aqui, ó. Esse não manchar não, João. Roda aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá uma licencinha. Comprei esse batom, falaram que é de longa duração. Eu tenho encontro hoje. Será que é de longa duração mesmo? Não sei, eu não tuve falar desse batom. Nunca usou? Nesses aqui? Não uso desse tipo de batom. É que eu não posso marcar a pessoa, sabe? Então, aí já viu, né? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Calma aí, calma aí. Eu só ia fazer um teste, fazer um teste pra ver se eu vou ficar louca. Se eu vou ficar louca. Se eu é boa adoração. Nossa, deixa eu fazer aí você, então. Ai, nossa, tá bom. Não sei se você já comprou desse batom, já ouviu falar. Não, querida. Eu não comprei esse batom. Porque eu tenho encontro hoje, sabe? E não pode ficar mancha nenhuma, sabe? Então, esse batom... Mas eu nunca comprei, porque eu nunca ouvi falar. Ah, que pena. Tá bom, então. Deixa eu fazer um teste, então. Não, 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 não. Calma aí, eu só vou fazer um teste pra ver se tá louca. Sensacional, pegou. Ele é casado, olha que aliança minha. Mas qual o problema, né? Vamos rir, vamos rir. É que eu não posso marcar a pessoa, sabe? Então, aí já viu, né? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Calma aí, calma aí. Eu só ia fazer um teste, fazer um teste pra ver se eu vou ficar louca. Se eu é boa adoração. Nossa, deixa eu fazer em você, então. Ai, nossa, tá bom. Não sei se você já comprou desse batom, já ouviu falar. Não, querida, eu não comprei esse batom. Porque eu tenho encontro hoje, sabe? E não pode ficar mancha nenhuma, sabe? Então, esse batom... Mas eu nunca comprei, porque eu nunca ouvi falar. Ah, que pena. Tá bom, então. Deixa eu fazer um teste, então. Não, 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 não. Calma aí, eu só vou fazer um teste pra ver se tá louca. Sensacional, pegou. Ele é casado, olha que aliança minha. Mas qual o problema? Vamos rir, vamos rir. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Tchau.